Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar mais uma história. Vamos lá? A história de hoje se chama Os Dez Amigos. Era uma vez um dedo tão pequenininho que se chamava Mínimo. Ele tinha quatro irmãozinhos que se chamavam Anelar, Médio, Indicador e Polegar. O Mínimo era muito brincalhão, um dedo muito levado e vivia se metendo onde não era chamado. Um dia ele teve uma grande ideia. Vamos brincar de teatrinho? E falou para completar. Eu vou ser o anãozinho. Deixem que eu seja o rei, gritou o Anelar, cheio de anéis de ouro que ele adorava usar. Pois eu vou ser um guerreiro, falou o Médio, botando um dedo na cabeça para fingir de capacete. Pois eu vou ser o guia da floresta, falou o Indicador, que sabia mostrar os caminhos. Pois muito bem, falou com voz grossa. O polegar disse, eu vou ser o vilão. E engrossando mais a voz, podem me chamar de dedão. E dito isso, prendeu os quatro amiguinhos no fundo da mão. Quero ver vocês saírem dessa prisão. Foi aí que ele ouviu uma ordem. Pare, solte seus amigos em mão fechada, eles podem morrer sufocados. Quem são vocês? Perguntou o polegar, fazendo voz de vilão. Nós somos os dedos da outra mão. Meu nome é Mindinho, falou o menor de todos. E eu sou seu vizinho, falou o vizinho do Mindinho. Eu sou o pai de todos, falou o grandão, que ficava bem no meio da outra mão. Eu sou o furabolos, falou de ponta cabeça. O que tinha cara de provador de doces e de furador de bolos. E eu sou o mata-piolhos, falou o que tinha nome, voz e carinha de vilão. Muito prazer, disseram todos. Logo, logo se enturmando. Cada um se perguntando. Nós vamos brincar de quê? Vamos brincar de massinha? Vamos tocar piano. Vamos brincar de inventar? Tinham todos mil ideias e falavam sem parar. Foi aí que o maioral da turma falou mais alto que todos, que ouviram com atenção. Nós somos todos os dedos de cada uma das mãos. Então, por que ficar preocupados em saber de que brincar? É só parar para pensar. Nós todos juntos, juntinhos, do maior ao mais miúdo? Podemos brincar de tudo. E essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e tchau, tchau! Tchau!